Já está operacional o campus da proteção civil instalado em bairro Famalicão, considerado um dos melhores do país. Esta sexta-feira o presidente da Câmara de Famalicão visitou o complexo acompanhado dos comandantes distrital e regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a NEPC. Fiquei muito satisfeito com aquilo que vi e com certeza com aquilo que vimos e fiquei também muito satisfeito com as conversas que tive com o senhor comandante regional e o senhor comandante distrital, que aqui estão comigo também no âmbito desta visita, em que, como disseram, este é o campus da proteção civil melhor de Portugal. E, portanto, esta é uma primeira nota que queria deixar, esta boa referência positiva também que levam aqui de Famalicão e que permite dizer também que Famalicão também é muito solidário porque este campus não é só para acudir, sob o ponto de vista da emergência, do socorro, da prevenção, da vigilância, em Famalicão, no território de Famalicão, mas também irá acudir, nomeadamente, o distrito de Braga e o norte de Portugal. Instalado no antigo Parque Sampaio Nogueira, o campus alberga uma base logística regional da NEPC que cobre os distritos de Braga, Porto e Vila Real e também o Serviço de Proteção Civil Municipal, que ganhou novas instalações. Relativamente à operacionalidade da proteção civil, permite, primeiro, que todas as viaturas, como sabem, nós tínhamos a sede da Proteção Civil Municipal, era no quanto da Polícia Municipal e a nossa equipa operacional estava nas oficinas gerais. Neste momento temos o serviço todo integrado, portanto, permite uma maior eficácia do serviço e, inclusive, algumas poupanças mesmo na nível logístico. O campus possui várias valências, como um edifício de apoio, base para estacionamento de viaturas pesadas, heliporto, camaradas e balneários. Além disso, há um conjunto de equipamentos, como campo de futebol, campo de ténis e piscinas, que serão colocados à disposição da população. Um outro âmbito que tem este espaço, que é um parque lúdico-desportivo, muito importante também, devo dizer-o desde já, para esta freguesia e para esta zona do território de Famalicão, temos ali um conjunto de equipamentos esportivos e um parque lúdico de merendas, que será, digamos, muito importante para o nosso bem-estar físico e mental, nomeadamente das populações da freguesia de bairro e desta zona do concelho, como disse. A expectativa é que o parque lúdico e desportivo possa abrir à comunidade no próximo verão.